Esta caçamba colidiu com o micro-ônibus da empresa Amazônia, que faz a linha Distrito Industrial. Cerca de 12 pessoas estavam dentro do ônibus na hora do acidente. Quatro ficaram gravemente feridas e foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Resgate do Corpo de Bombeiros. De acordo com o motorista do ônibus, que não quis se identificar, o condutor da caçamba provocou o acidente. Eu dei somente uma luz de advertência para ele não poder pegar a minha preferencial. Os passageiros, as vítimas, podem confirmar isso, a qual eu já relatei para a Polícia Rodoviária Federal. Foi isso que aconteceu. E ele desobedeceu a advertência. Eu só entrei na via porque ele me deu a preferência. Ele mandou. O trânsito ficou lento no local. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a imprudência dos motoristas é o principal motivo dos acidentes. Quem está circulando pela BR, pela rodovia ou via de trânsito rápido, ela tem a preferência. Então a pessoa que for adentrar tem que fazer com o máximo de segurança, respeitando a distância de segurança prevista no código de trânsito.